Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marcio, autor do blog Diário de um Químico Digital. Esta é a sexta aula da unidade 6 da disciplina de Química Geral. Eu estou fazendo essa videoaula num formato um pouco diferente das aulas anteriores, porque essa é uma unidade que nós vamos falar sobre o conceito de mol e de massas molares, e exige bastante cálculos. Então, eu preparei essa aula nesse estilo whiteboard, porque fica mais próximo a uma aula que eu ministraria presencialmente no quadro. Bom, então dando início à aula. A palavra mol. A palavra mol vem do latim, significa pilha muito grande, ou seja, coisas empilhadas em grande quantidade. Na química, a palavra mol indica um número muito grande, 6,0221 vezes 10 elevado na vigésima terceira potência de entes. Que entes são esses? Que entidades? Em química podem ser átomos, moléculas, íons, elétrons, etc. Então, toda entidade que nós pudermos contar 6,0221 vezes 10 elevado na 23, corresponderá a um mol dessas entidades, um mol de átomos, um mol de moléculas, um mol de íons, um mol de elétrons. Mas, como nós chegamos a esse número? É magia? Não, isso não é magia. É, basicamente, ciência. Como chegamos a esse número? Bom, em primeiro lugar, na Segunda Guerra Mundial foi desenvolvido um equipamento que permitia a separação de íons de urânio. Ele era usado para a purificação do urânio para a construção da bomba atômica. E ele se baseava no princípio de que? Se nós ionizarmos uma espécie, transformarmos, por exemplo, em uma espécie de carga positiva, essas cargas positivas, um gás de íons, uma carga positiva, pode ser acelerado por um campo elétrico e, ao ser submetido a um campo magnético, esse feixe de íons pode ser desviado. Ou seja, o gás ionizado é acelerado, ele chega a uma alta velocidade e, quando chega no magneto, ele é defletido, ele sofre uma mudança de trajetória. E, devido à quantidade de momentum das partículas, as partículas mais rápidas vão fazer uma curva mais aberta e as partículas mais lentas vão fazer uma curva mais fechada. Então, com isso, nós acelerando uma partícula de gás ionizado, vamos ter que as partículas mais lentas fazem uma curva mais aberta, as partículas mais rápidas fazem uma curva mais fechada, as partículas mais leves. Então, nós variamos a intensidade do campo magnético e ajustamos para que seja selecionado apenas o íon com a velocidade e com a massa que nós queremos. E isso permite separar o urânio 235 do urânio 238. Como o campo elétrico e o campo magnético utilizados são bem conhecidos, nós podemos, então, determinar qual é a massa da partícula. Com base nisso, foi determinado um padrão de massa para a tabela atômica. A tabela periódica dos elementos. E esse padrão é o isótopo 12 do carbono. O carbono tem número atômico 6, tem 6 prótons no núcleo, e o carbono 12 tem 6 prótons e 6 nêutrons. Ele tem, portanto, 12 núcleons, 12 partículas nucleares no seu núcleo. E, por meio do espectrómetro de massas, foi determinado que a massa de um único átomo de carbono é 1,99265 vezes 10 elevado a menos 23 gramas. Esse valor, inclusive, está disponível com mais dígitos após a vírgula. Bom, sabendo-se que 12 partículas é o número de partículas total dentro do núcleo, nós temos que, então, um átomo de carbono 12 pesa 1,99265 vezes 10 elevado a menos 23 gramas. Então, vamos fazer uma regra de 3. Um átomo de carbono pesa 1,99265 vezes 10 elevado a menos 23 gramas. Quantos átomos de carbono 12 pesarão 12 gramas? Ou seja, quantos átomos eu tenho que colocar em uma balança para ter 12 gramas? E aí, fazendo essa regra de 3, resolvendo, nós descobrimos que o número de átomos é 6,0221 vezes 10 elevado a 23 átomos de carbono 12. Então, a definição moderna de mol é mol é a quantidade de átomos que existe em 12 gramas de carbono 12. É uma definição não muito intuitiva, mas ela é bastante precisa e científica. Bom, esse número de 6,0221 vezes 10 elevado a 23 átomos, que equivale a 12 gramas de carbono 12, é chamado, então, de mol. E isso, então, nos leva ao estabelecimento de uma outra coisa. Se temos 12 partículas no núcleo, e supondo-se que a massa das partículas prótons e das partículas nêutrons sejam iguais, podemos dividir esse valor da massa de um átomo de carbono 12 por 12 e obteremos o valor da massa de apenas uma partícula. Essa partícula, então, essa massa, então, é chamada de unidade de massa atômica e é representada por 1U. Sabendo-se, então, que existem outros átomos de carbono com diferentes números de nêutrons no núcleo, nós chegamos ao carbono 12 possui 12 partículas, então, 12 unidades de massa atômica, carbono 13 possui 6 prótons e 7 nêutrons, ou seja, 13 partículas no núcleo de sua massa é 13 unidades de massa atômica, e, consequentemente, carbono 14, 14 unidades de massa atômica. Mas a abundância deles na natureza não é a mesma. O carbono 12, ele tem quase 99% de abundância. Se colocarmos 100 átomos de carbono num saco e formos retirar 1, a chance de encontrar o carbono 12 é quase 99%. De encontrar um carbono 13, é um pouquinho maior que 1%. E de encontrar um carbono 14, é muito menor do que 0,0019%. Muito menor não, menor. Isso é chamado de abundância isotópica. Significa que se nós colocarmos átomos de carbono em uma amostra, nem todos serão carbono 12. O carbono 13 e o 14 contribuirão para que a massa seja um pouco maior do que 12. 1 mol de átomos de carbono não terá 12 gramas. Apenas do carbono 12, 1 mol terá 12 gramas. Numa amostra real, que vai ter 12, 13, 14, vai ser um pouquinho maior. O quanto maior? Bom, para isso, nós vamos multiplicar a massa, ou peso atômico, pela sua abundância isotópica percentual, e vamos dividir por 100 e obteremos que em unidades de massa atômica nós temos uma massa ponderal de 11,868U. O carbono 13 terá uma massa ponderal de 0,14014U, unidades de massa atômica, e o carbono 14, 0,0028 unidades de massa atômica. Somando as três, obteremos que a massa atômica média do carbono é 12,01 unidades de massa atômica. E isso, então, encerra nossa aula sobre mol. Na próxima aula... Opa, acabei riscando meu quadro aqui. Na próxima aula, então, falaremos sobre a massa molar média. Obrigado pela atenção. Até a próxima.